As coisas correram bastante mal na Embaixada. A Gray aceitou muito mal as notícias sobre o Embaixador, mas ficou grata por teres conseguido trazer o miúdo com vida. Ela quer que lhe entreguei o miúdo depressa. Mas aquele cientista rico, Savitz, fez contactos com a ISA. Ele está escondido numa zona do submundo da cidade. Vou enviar a localização para o teu Vanguard. O sítio cresceu à volta de uma chaminé abandonada. A única opção é desembarcar no fundo e seguir-os a pé para cima. Vais encontrar-te com o Savitz no topo. Vamos tratar da extração para ele e para o rapaz. É um bairro muito complicado, Tanner. Além disso, a cidade está em alerta e cheia de policias riques. Vai com cuidado, mas vai depressa. O Crantec sabe que o tipo que acertou e que transporta segredos. Se os riques o encontram antes de nós, é um homem morto. Assim que estiverem em segurança, estou-te um ponto de evacuação. Ah, Danner. Ali, o teu amiguinho. Vale o pêncio dele em ouro. Por isso, porta-te bem. Olha, aquele algo. É o outro barco de embaixada. O doutor deve ter deixado aqui depois de fugir. Não gosto dele. É uma injeção e nem sequer estou doente. Desculpa. Ah! Estava só à procura de qualquer coisa para viver. Jacumanha, joelhos, solta! Estratam os seus de uma panela para mar. Obrigado, tenham cuidado. A polícia está muito embora. O gerador posto, ligado. Estadens, avalente, avalente! Procurem a bomba do risco! Error, há um posto de controlo da polícia à frente a controlar as entradas e saídas da cidade. Mais tempo, passar por ele. Aqui não as investe nada. E aí, ele vai mudar. E aí? Opa! Opa! Vai, você é muito bom ver que tenho de acabar aqui. Opa! 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 Desaparecer Tu? Bem, contigo dispara logo Gerador Ghost Disponível Gerador Ghost Ligado Gerador Ghost Gerador Ghost E aí o cabelo é o Acho que agora já é seguro. Vou até aí! Amigos da escola, viemos até aqui a escondidas. Um vendedor ali à frente. Ele sobe até ao mercado. Acho que consigo preparar até àquela alabanca e baixar a ponte. Desmo, está bem? Já está! Desse, é muito bacalhoso! Despegue! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Não, 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 não. O que é isso? 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Mestre, vamos! 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 Mestre, vamos!